É o fim que vai mandando assim, devagarinho E a trap vai gravar pra mim É o baile, é o ritmo Que agora eu vou fazendo assim, assim É o bala Pode ser que sim, meu mano, pode ser que não Uma marrom de pia, aperta a mão de vacilão Olha o trem bala, tá passando de carrão Bando do leão, passando na sua mão Olha o G3 que eu trouxe pra você Mano, você disse que eu copiei você Pega essa visão, olha o que eu te falei No mundo do treco, mano, eu sou menino ney Menino ney que eu sou E nunca para, eu mostro amar Delicadeza no talento, eu sou na rá Tentaram me parar, mas tu não conseguiu Eu fiz o flow igualzinho aquele carro novo Lá dessa Hot Wheels Pode ser que sim, meu mano, pode ser que não Uma marrom de pia, aperta a mão de vacilão Olha o trem bala, tá passando de carrão Bando do leão, passando na sua mão Olha o G3 que eu trouxe pra você Mano, você disse que eu copiei você Pega essa visão, olha o que eu te falei No mundo do treco, mano, eu sou menino ney Menino ney que eu sou E nunca para, eu mostro amar Delicadeza no talento, eu sou na rá Tentaram me parar, mas tu não conseguiu Eu fiz o flow igualzinho aquele carro novo Lá dessa Hot Wheels